Mas que diabo de música é essa aí, Xandinho? E o cara só entende o refrão. Porque a música mesmo não cabe, não entende nada, porque esse cara tá cantando. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos trazer o vídeo que vocês esperam, que eu estou ansioso para ver. É o vídeo mostrando as gambiarras aí do Brasil. Vou mostrar para vocês aí. É, já tá com dois vídeos aí que eu faço das gambiarras. E as gambiarras de hoje são inéditas, viu? Eu vou trazer para vocês aí várias gambiarras aí. É engraçada para vocês só rir. Você que gosta de seu automotivo, é muito interessante. E não só gambiarras, vou mostrar para vocês umas curiosidades aí. São os engraçados, conteúdo que você nunca viu. Hoje vamos trazer esse quadro aí. É um quadro novo que está bombando, né? As gambiarras do Brasil, é do mundo. O último vídeo mesmo que eu fiz está com 70 mil visualizações. Só tenho a agradecer a vocês. Como eu falei para vocês, essas de hoje são inéditas, viu? Não tem nada a ver com as outras. Você que estava esperando esse quadro, você vai curtir agora mesmo. Porque no canal aqui tem que ter novidades, né? O canal aqui não podemos parar no tempo. Todo dia tem novidades, quadros novos, para agradar a vocês que gostam do solto-motivo. Certo, gente? E vamos lá para o vídeo, porque tem muito conteúdo, viu, gente? Muito conteúdo mesmo. E se você gostar desse quadro aí, pode comentar aí. Se você se identificou com alguma gambiarra aí, com algum som engraçado aí. Pode comentar aí. E se você tiver uma coisa engraçada aí, mande para a gente, viu, gente? Se você tiver alguma foto aí, ou algum vídeo, ou alguma coisa engraçada envolvendo o solto-motivo, pode mandar aí no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pode mandar aí, que eu sempre estou juntando esse material para mostrar para vocês. Certo, gente? E vamos lá para o vídeo sem enrolação, porque está engraçado demais, viu. Assista até o final do vídeo, que é top. Vamos lá. E vai, bota na boca, tira na boca, dá uma sentada, dá uma picada, bota na boca, tira na boca e dele. Fui ligar meu som, botei no 62, voou a lanterna e os para-choques. Aí eu desliguei. Estou procurando o para-choque e as lanterna. Música 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 Música